O prazo para negociação estabelecido pelo Simpop estourou e o governo não entrou em acordo com os policiais civis A categoria deliberou greve em todo o estado e às vésperas do carnaval a segurança no Piauí fica comprometida sobretudo no litoral, que receberá o maior número de foliões nestas festas de Momo Certo que eles têm direito de fazer greve também, que eles estão reivindicando um salário melhor mas estar em cima do carnaval, começar uma greve dessa fica difícil para a população É um instrumento de segurança a menos Então, nós da polícia militar, a gente vai ter uma dificuldade porque a gente, ao prender uma pessoa, a gente tem que conduzir para uma delegacia e quando a gente chega lá, eles estando em greve, eles não vão querer receber Então a pessoa vai ter que ser solta em algum lugar Então vai dificultar tanto para a sociedade em si, como também para nós da polícia militar Entre outras pautas de reivindicações, os policiais civis querem uma melhoria salarial Atualmente, o salário dos agentes chega até 2 mil reais, tendo como salário base um pouco mais de 1.400 Além de um adicional extraordinário que pode chegar a 350 reais se o policial não tirar férias Eles querem uma equiparação salarial, onde o delegado já ganha até 11 mil reais De acordo com Marcelo Araújo, o governo se prevaleceu de um antigo acordo estabelecido com o primeiro sindicato da categoria, o Simpoljuspe Onde o Estado agregou um subsídio ao salário do agente civil em detrimento das gratificações Antes, o salário do agente tinha vencimento base calculado a partir do mínimo mais as gratificações Com o não posicionamento do governo em negociar com a categoria, os policiais vão mesmo parar Foi feito em uma assembleia anterior à do dia 9, que foi a deflagração da greve Que foi uma proposta, uma minuta que foi aprovada pelo sindicato Pedindo melhores condições salariais, tanto para os agentes de polícia, escrivães e peritos da polícia civil Só que essa agência foi entregue, essa secretária Até hoje não vemos uma sequer resposta Foi procurado também o vice-governador, foi meio que procurando, abrindo um canal diretamente com o governador Deputados estaduais também se prontificaram, se sensibilizaram com a nossa causa Mas até agora não houve um retorno por parte do governo Motivo este que eu quero avisar, que chegamos a esse ponto de fazer greve Já que todas as esferas administrativas foram esgotadas e não tivemos sequer retorno De acordo com a lei, 30% do efetivo deve permanecer trabalhando Na regional da planície litorânea, o número de agentes chega a quase 150 E em Parnaíba, pouco mais de 40 agentes O que é um número já defasado de acordo com a categoria A defasagem nossa é muito grande E a gente está lutando pelos nossos interesses Mas só que com relação a greve, eu não sou a favor da greve Só que sou a favor do mesmo direito, do nosso direito trabalhista A delegacia regional já havia traçado as estratégias de segurança deste carnaval E diz que mesmo com a greve, as medidas permanecem as mesmas Se houver a greve de fato, nós vamos acatar, mas vamos também atender toda a população